A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Acho que não foi marcado Acho que mudou a impressão do jogo Estava 0x0, né? Estava 0x0 Estava 0x0 Estava 0x0 Não sei se só a gente está vendo demais Mas eu não posso falar aqui Mas eu não posso falar aqui Mas eu não posso dizer nada Se eu falo, vão dizer que eu estou... Falando mal dos árbitros Se eu falar algo, eles vão dizer que eu estou rompendo as regras Que eu estou falando mal sobre os referentes Você está falando Essas são as suas palavras, não as minhas A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Como você está esperando ter 7 pontos agora? Isso não aconteceu Como você olha para frente? A situação complica para nós A situação Com muita distância E nos obriga A ganhar Pelo menos 5 jogos aí Dos 7 Mas enquanto a gente está respirando Tem que ter esperanças Agora a nossa situação É um pouco mais difícil Porque agora Nós temos ao menos A ganhar 5 jogos Dos 7 que temos em frente Mas ainda estamos respirando Então, quando a gente está respirando Tem que ter esperança Tchau 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 Tchau